o salve maninhos e maninhas tudo bem com vocês montem na área galera hoje eu vou estar trazendo para vocês aqui no canal um jogo que marcou muito a minha infância sinceramente um dos melhores jogos de MMORPG e voltou e tá disponível também na Steam o contra desse game é porque ele não tá em português infelizmente é inglês tem outras línguas também mas o mais comum assim é o inglês tem japonês mandarim se eu não me engano galerinha esse jogo aqui tem muita mecânica da hora trial DG e muita coisa mas muita coisa sensacional infelizmente não vai dar para me mostrar tudo para vocês mas eu vou estar mostrando o que eu acho mais incrível dentro desse game Eden Eternal então sem mais enrolação vamos lá antes de tudo eu vou mostrar como é que funciona aqui a criação do personagem galera estamos aqui na criação do personagem aqui tem muita coisa para você tá colocando para você visualizar no seu personagem aqui você tem algumas raças sendo humano zumbi o sapo e o panda e o anão eu escolhi o anãozinho para fazer meu personagem aqui tem diversos tipos de classe de classe galera o mais interessante desse game é que você não fica preso a uma só classe eu vou tá explicando para vocês um pouquinho mais para frente assim que eu entrar no DGzinha tá aqui você vai escolher se você quer masculino ou feminino tem como você modificar aqui o seu personagem cor de cabelo entre muitas outras coisas aqui você vai escolher um nome e vai entrar uma coisa interessante também que assim que você começa o personagem tem como você escolher um atributo cada tributo aqui te dá uma vantagem determinada coisa que vai ser benéfico a alguma classe específica isso aqui é interessante você escolher com cuidado mas se eu não me engano tem como você trocar isso aqui tão bem se eu não me engano pelo menos eu lembro que tinha como trocar mas precisava ter um pergaminho um caixinho aí para tá fazendo isso vou entrar na minha personagem eu tô bem no começo eu acabei de criar o personagem peguei muito pouco e tá aqui minha nozinha fofa galera uma das coisas que eu mais acho incrível nesse game é isso daqui ó eu tô jogando no momento de luminária se eu quiser trocar aqui vamos eu posso pôr para clérigo é só clicar aqui ó pronto meu personagem agora já é clérigo eu posso estar trocando a arma porque clérigo não usa duas espadas né pronto eu virei clérigo agora eu posso curar se eu quiser eu posso matar galerinha aqui então você não fica preso a um tipo só de classe esse jogo é muito lindo grande em questão disso então tem um boizinho aqui ó ó e eu vou me curar aqui que eu já tô morrendo de ela E aí 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 E por que que você tem que trocar, galera? Você tem que trocar de classe porque você vai tá ganhando meio que esses pergaminhos aqui, ó. Meio que esse certificado. Esse certificado você consegue combar eles com determinado tipo aqui. Você comba e vai ganhar alguns benefícios. Assim, eu tô bem no começo ainda, não joguei muita coisa, tá? Eu vou começar a jogar aqui de arqueiro, galera. Aqui tem algumas coisas que eu quero fazer aqui com o arqueiro. Eu preciso pra meu arqueiro, pra mim pegar o engenheiro. Pra mim conseguir liberar o engenheiro, eu preciso chegar no level 30 de personagem e 15 de caçador, tá? Aqui você tem dois tipos de level. O level do seu personagem e o level da sua classe. Esse primeiro que tá aqui, ó, é o level do personagem. O de baixo é o level da classe. Aqui também tem, ó, eu tô level 11 de personagem e 9 de classe. Toda classe aqui você vai ter que upar. Ó, as minhas classes aqui, ó. Esse tá 11, esse tá 1, esse tá 10, esse tá 9, 9, 6, entendeu? Beleza, galera. Vou mostrar pra vocês agora o materialzinho. O que é interessante aqui também, que tem como você craftar as suas armas. Mas, cara, é muito da hora. Muito, muito da hora. Ah, aqui já tem uma missãozinha pra mim. Missãozinha diária. Missãozinha diária é da hora. Eu tenho que matar o Marleyzinho e o carinha aqui, que é dentro da DG. Aqui eu já fiz isso uma vez. Então, vamos lá. Ó, aqui eu já tô dentro de uma DG. Tem como você jogar também com seus amigos, viu? Aqui eu tô jogando pra mim... Isso, pra mim upar. Pronto, eu já upei. Eu queria chegar pelo menos no nível 10 com essa classe. Eu cheguei no nível 10. Eu mando o meu carinho lá. Então, eu vou pegar o meu carinho lá. Pronto, pronto. Pronto, pronto. Eu sumo na outra aqui, que esse aqui já tá morrendo. Pronto. 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 e esse aqui já é um pouco mais forte já morreu todo mundo esse aqui eu já upei pra level 11 né deixa eu pôr outro aqui pra vocês verem como é que é deixa eu pôr porque agora se ficar upando ele eu só vou perder XP aqui de personagem de classe na verdade então vou mudar aqui vou colocar o pronto, coloquei aqui o o assassino o assassino é bom que ele pode passar invisível durante muitos muitos mobs aqui eu acho que dá pra me matar de boa eu vou pegar também tem mais pronto ó, aqui tá o primeiro chefão ó aqui galera tem um negócio interessante que se acabar com esse HPzinho aqui embaixo eu mato esse aqui se você acabar com esse BP aqui embaixo ele meio que toma uma stunada pra você acabar com ele você tem que dar slash ou tem que dar dano de raio eu tenho personagem com esse cara? acho que tem e aqui também você consegue ver o drop desse cara tem coisas interessantes que você pode arquivar que você pode estar usando no seu personagem um personagem que vai te dar um bônus é muito interessante isso aqui todo o boss tem isso, tá? esses dropzinhos especiais aqui você só consegue dropar se você conseguir destruir esse BP aqui, ó BP, tá vendo? então eu vou ter que usar algum personagem que eu consigo dar esse tipo de dano aqui, ó se eu não me engano esse dano aqui é com arma normal vamos ver isso, é com dano com arma normal então é só eu deixar bater normal aqui que vai deixa eu ver se isso vai, 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 vai pronto, agora é só eu matar aí, ó consegui o coração dele, ó boa boa, 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 boa tem como mostrar pra vocês agora aqui, ó caraca, muito bom, velho muito bom aí, ó, tá vendo? eu tô usando o coração dele aqui agora esse coração, ele vai me dar um pouquinho mais de HP e na hora que eu ataque ele tem 5% de chance de aumentar a minha defesa por 10 segundos cara, muito bom muito bom mesmo eu upei, né? eu tô level 12 agora esse tigrezinho aqui, tá? é da alta classe, viu? aqui, ó ativou o coração, ó esse tigrezinho não é dessa classe aqui, não esses melodonzinhos aqui não é? Tchau. Pronto. Agora eu cheguei no último, né? Pronto, cheguei no último. Esse aqui é o último chefão. Esse daqui, pra mim matar ele, tem que ser... Slash, que é a mesma coisa, né? Que é o danozinho lá. E fogo. O que eu vou ganhar dele aqui? Posso estar ganhando uma espada, que é muito boa. Melhor do que a minha, por sinal. E posso estar ganhando esse moremore aqui. Vai me dar mais MP. Tem 2% de chance, transformar. Interessante. Vamos lá então. Isso daqui, galera, vai te dar também. Tem como você arquivar pra você ganhar mais coisas também. Mais bônus. É muito interessante. Então. Dá um ataque padrão nele que vai dar certo. Correu. É, só que eu não consegui pegar esse aqui, ó. Infelizmente. Aí você chega aqui. Conversa. E vai lá pro final. Pronto. Assim eu terminei uma DGzinha. Ah, tá. O jeito que eu tenho que fazer aqui é no de cima aqui, ó. Eu não sei se eu vou conseguir tankar. Fazer uma napare aqui, ó. Sozinho. Eu vou tentar depois fazer. O melhor de tudo nesse game, galera, é conseguir trocar de... Ah. Eu não mostrei pra vocês, né. Tem como você trocar dentro do jogo, tá. Você não precisa sair pra você conseguir trocar. Hum, shieldzinho. Esse shieldzinho aqui tá melhor do que o meu. Eu vou estar mostrando pra vocês. Calma aí. Eu não posso usar dois igual. Eu vou ver se eu consigo fazer uma de pari sem... De pari. Sozinho aqui. Esse é um pouquinho mais complicado do que o outro, viu. Mas eu vou tentar. Esse aqui os monstro um pouquinho mais forte. Mas vamos tentar. Ah, vamos lá. Ah. Tá vendo que esse aqui é um pouquinho mais... Mais complicadozinho. Tá vendo meu HP aqui? Ah, mas eu quero ir de uma forma mais fácil sem perder muito HP. Pô, troca. Vai de clérigo. Aí, ó. Posso ir de clérigo se eu quiser. Eu só tenho que lembrar de trocar a arma sempre que eu trocar de classe. Porque nem sempre é a mesma arma que você vai utilizar. Pronto. Troquei. Agora eu chego aqui, ó. Pronto. Dá aquela curinha. Pra eu me curar aqui, né. Que eu não quero morrer, não. Esse aqui já vai ser um pouquinho mais complicado já, galera. Esse aqui já é um pouquinho mais difícil. Ainda mais o level que eu tô fazendo sozinho. Mas eu acho que dá pra mim fazer de boa. Beleza. Eu acho que o meu dano normal eu consigo matar esse carinha. Não sei. Mas eu creio que sim. Eu só matar esse cara aqui. Esse cara aqui vai me destrovar. Pronto. Vamos ver se eu vou conseguir matar. Pronto. Tudo ok. Aumentar um pouco o meu dano. Vamos ver se eu consigo bater nesse BF aqui. Não. Não. Vai que tá indo. Vai que tá indo. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Agora me dá um dano sinistro que eu me estuno. Vai, 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 vai. Consegui. Tentei fugir, mas não deu muito certo. Tentei fugir, mas não deu muito certo. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Falta um pouco. Boa. Consegui. Uhul. Consegui ter uma conquista aqui. Vocês viram, né? Isso aqui era pra fazer com o APT, viu, galera? Tô fazendo sozinho aqui. Deixa eu ver aqui que eu dropei de bom. Continuar. Agora cheguei no último boss de novo. Mais difícil. A mesma esqueminha. Pra me tirar eu preciso de fogo. E dano com espada normal. Eu não sei se eu vou conseguir matar ele suave. quebrando esse negocinho aqui, ó. E ele tem... Ó, ele tá violento. Ele tem mais ataque. Não vai ser fácil. Vamos tentar, né? Tô aumentando um pouco o meu dano. Vai, 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 vai. Eu não posso vacilar com a cura. Liberou a cura, eu tenho que curar. Vai, 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 vai. Vai, cura, cara. Boa, consegui. Boa, consegui, galera. Consegui, cara. Ai, que lindo. Consegui, cara. Nossa, velho. Ó, consegui esse aqui também, ó. Boa, mano. Agora tem os dois, ó. Os dois primeiros boys já tem. Caso eu não queira usar nenhum desses aqui, eu posso arquivar ele, galera. Arquivar. Aqui, ó. Eu coloco ele aqui e arquivo. Pronto. Eu consigo arquivar as coisas aqui. Isso vale tanto pra item de boys, pra arma, dependendo da arma que eu tô utilizando. pra muita coisa. Pra aparência, eu consigo fazer isso. Itens especiais. Pet, eu consigo fazer isso também. E pra mentirar, galera, é a mesma coisa, ó. Só eu clicar aqui, ó. Vem pra cá, tá vendo? Isso aqui é muito interessante. Muito, muito interessante mesmo. Hoje eu tô usando. Pronto. Agora eu consigo sair. Deixa eu entregar a missão. Boa. Consegui fazer uma missão já. De trial. VGzinha, né? Cara, muito da hora. Tem questão de fama aqui dentro de cada mapa. O mapa desse jogo é ridiculamente gigante. É muito grande, tá? Tem muita coisa pra você fazer. Tem montaria o jogo também. Aqui, ó. Essa é uma montaria que você vai ganhar no comecinho do game. Essa raposa aqui. Muito da hora. Então, é muita. Tem muita, muita coisa pra você fazer. Aqui dentro de Eden Eternal. Eu tô bem no comecinho. Eu vou tá abrindo live agorinha. Vale muito a pena você jogar. Se você quiser olhar como que é um pouquinho o jogo. O link vai tá na Steam, viu, galera? Então, vai lá na Steam. Baixa o jogo. Vem jogar. Tá incrível. Infelizmente, é inglês. Não é português, infelizmente, né? Mas tem muita galera BR jogando. Tem muita Guild BR. Eu vou tá procurando uma Guild BR pra mim. Tá entrando também. Isso daqui foi só pra apresentar um pouquinho do game. Tem muita, muita classe pra você investir, galera. Muita, muita classe mesmo. Antigamente, né? Antigamente, quando eu era moleque, eu jogava muito de ilusionista pra PVP. Eu não lembro. Eu lembro que eu jogava bastante de... Eu não lembro se era de Samurai ou se era de DK. Que é o Dragon Knight aqui, ó. Mas vale muito a pena. Ah, e muda a roupinha também, viu? Dependendo do level que você tiver. Tem uma roupinha diferente. Tem como você tingir a roupinha. Também tem aqui skins pra você tá utilizando. Vale muito a pena jogar. Caso você queira tá jogando comigo, meu nick é Monter. Aqui dentro de Eten Eterna. Galera, é muito importante a participação de vocês aqui no canal. Eu vou tá fazendo um live lá na roxinha. O link da minha roxinha vai tá aí embaixo nos comentários fixados. Clica aí e segue lá. Vai tá ajudando muito. Vai sair vídeo aqui no canal também. Desse game que tá incrível. Eu não sei se eu vou focar muito nele. Mas por enquanto eu vou tá jogando ele. Porque pra matar um pouquinho da saudade. Se vocês curtirem, eu vou jogar com vocês ele também. Então, espero todos vocês. Eu vou ficando por aqui. Fiquei um forte abraço e até a próxima. Fui! Tá tchau, anãozinha.